Da contribuinte, atenção você de Penha, já pode negociar suas dívidas com o Refis, a isenção pode chegar até 100%. Quem está chegando agora é a Tainá Costa, vai trazer informações, né Tainá? Isso mesmo, Caleb, os moradores de Penha agora podem negociar suas dívidas no programa de recuperação fiscal, o Refis. Esse programa começou a funcionar aqui na cidade na última semana e para tirar algumas dúvidas, estamos aqui com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Receita, Thiago Moser. Boa tarde, Thiago. Eu gostaria de saber qual é a importância desse serviço aqui para a população e quais são as oportunidades. Boa tarde, Tainá. Tudo bem a todos que nos ouvem? Esse programa é de suma importância para o município, para a saúde fiscal e financeira do município de Penha e também gera oportunidade para as pessoas estarem fazendo a quitação de suas dívidas e seus débitos com o município, desde IPTU, de taxas, de alvarás. Então é um programa muito importante para o desenvolvimento do município, para a saúde financeira do município e também para os contribuintes e para a população. São três opções de quitação de dívidas. Quais são elas? Você pode explicar um pouquinho para a gente? Claro, perfeito. Nós temos três opções. A mais vantajosa, obviamente, é a que dá até 100% na isenção de multa e juros. Então o contribuinte pode vir aqui na Secretaria e obter esse parcelamento. Temos a opção de até 80% na isenção de juros e multa, que aí você pode passar em até 36 meses. E temos também a opção, para quem não consegue fazer em 36 parcelas, de parcelar em até 60 parcelas, aí cinco anos de parcelamento e ter até 60% de desconto em juros e multa. Então temos bastante oportunidade para as pessoas. E quais débitos não se encaixam nesse programa? Perfeito, Ana, é uma dúvida constante. Inclusive a gente tem respondido essas dúvidas, o pessoal perguntando de cartão de crédito, de multas de trânsito. Infelizmente esses débitos não são cobrados pelo município. Então o que abrange o refis são IPTU, taxas, alvarás, cartões de crédito, multas de trânsito, esses aí infelizmente não fazem parte do programa. E até quando esses contribuintes podem formalizar esse ingresso no serviço? Até dia 31 de dezembro deste ano, do ano de 2023, nós estaremos aí com o parcelamento ativo. Começamos no último dia 19, a gente já tem uma procura bem grande aqui na Secretaria e através também do nosso protocolo oficial, que é o protocolo ali na página da Prefeitura. Então até o dia 31 de dezembro as pessoas podem estar vindo aqui e aderindo ao programa de recuperação fiscal. Muito obrigado Tiago pelas informações e eu volto com vocês no estúdio, lembrando que esse ingresso no serviço é até o dia 31 de dezembro deste ano. Volto com você. Obrigado Tainá, Tiago, a todos de Penha sempre ligados no BG. Tainá, Tiago, a todos de Penha sempre ligados no BG.